E aí galera, bom dia, bom dia, só alegria! Enfim, é festa no sertão, né? Muita chuva, deixa eu irritar aqui o meu chapéu, certo? Enfim, só se fala nas chuvas! Que bom, né? Que alegria! A você que sempre acompanha o nosso portal Boa Esperança, tenha um bom dia nessa manhã. Nós estamos muito felizes porque o povo do Alto Oeste de Portuguai está sorrindo. Gente, é muita chuva, não se via ultimamente, nos últimos anos, tanta chuva como está acontecendo. Um monte de alegria aí, de notícia boa, que as pessoas falam Ah, irmãozinho, manda um alô aqui para a cidade de Alminha Afonso, aqui para a zona rural, o sítio Cachoeirinha, né? Aqui na zona rural de Antônio Martins, já estou mais do sítio Cachoeirinha. Tamanduá, sítio Cachoeirinha, Sarrinha do Manjó, a zona rural todinha de Antônio Martins, Pico Branco, Boágua, Timbaruba, Pintada, Garrota Morta... A seca estava acabando até com o nosso semblante, gente. A gente vivia já triste, amanheceu o dia já, olhava assim para o lado, nossa, meu, hoje está cinzento demais. Olha, o cenário hoje é outro, o cenário é esse aí que você vai ver nas imagens. É o verde que está ao redor, não só aqui em Antônio Martins, mas em todo o Alto Oeste de Portuguai. É muito bom falar de inverno, é muito bom falar de chuva. Tem muita notícia ruim no mundo, tem, mas também compartilha as notícias boas, gente. Tem muita coisa boa acontecendo. Enfim, para nós sertanejos, nós vivemos de chuva. A chuva para o sertanejo é como o ouro precioso. Então a gente se sente feliz, alegre. Um abraço aí para Marcelino também, né? Acho que Marcelino é um sítio de Boágua. Exatamente, isso mesmo, sítio de Boágua. Enfim, a todo o pessoal que acompanha o Portal Boa Esperança, a web rádio portal. Antônio Martins criou um novo canal, uma nova forma de se comunicar. Mande aí o seu vídeo para o Portal Boa Esperança, da sua barragem, do seu açude, da sua lavoura, do seu roçado, melhor dizendo. E a gente vai passar aqui também no nosso Portal Boa Esperança. A gente não é a Globo, mas é o Portal Boa Esperança. Inclusive, a gente passa coisa que na Globo não passa, né? Então, temos hoje mais de 12 mil seguidores. Um Brasil muito grande. Pessoas que estão acompanhando o nosso Portal. Pedem amor, pedem um abraço. Nossos queridos conterrâneos que moram em São Paulo. Nossa querida São Paulo lá. Estão acompanhando, pedindo um alô. Enfim, um abraço a todos vocês. Vamos ficar aí com algumas matérias nesse quadro rural aí que a gente chama. Eu estive aí visitando algumas comunidades, algumas roças. Especialmente, eu voltei lá na roça do meu amigo José Maria, certo? Nossa, gente. A gente chega lá, uma alegria total. Vocês vão ver aí no vídeo aí atrás agora. Bebilaral, feijão. As imagens aí atrás. Vocês vão ver quando eu visitei lá no começo da roça lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está vendo? Assim, a gente ficava um pouco... Será que vai chover? Será que não vai? Rapaz, a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé e confiar e acreditar. Porque é Deus que envia a chuva, certo? E Ele sabe o tempo certo. E depois você não vai pedir para parar aí, né? Mas Deus sabe de tudo. A gente quer bom tempo. Deus sabe de tudo. Vai dar tudo certo. Daqui a pouquinho a gente vai comer pamonha, canjica, milho verde, milho buzido. Gente, veja só agora onde é que eu estou aqui. Deixa eu procurar aqui um cantinho mais melhor. Então, sabe dessa roça aí que você estava vendo aí? Nossa linguagem popular no roçado, né? Assim que a gente fala. Esse roçado que você estava acabando de ver aí na imagem é exatamente essa roça aqui agora. Você planta e às vezes acaba tendo para a vista. Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. 2018 será um ano de bom inverno. Para honra e glória de Deus. Essa roça fica aqui no Alto da Ema. Nossa amiga José Maria. Ramada? Ramada. Aí aqui já é ramada já. Mais ou menos há um mês atrás a gente veio aqui. Viu aí como é que estava a planta. Eu estou mais ou menos no local que eu passei, né? Eu estou aqui mais ou menos no local que eu passei, certo? Foi feito esse percurso aqui, ó. Só que o milho fechou, já era. A espiga aqui já está grande, já, ó. Olha o tamanho da espiga aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Certo? É o milagre de Deus. Veja só o tamanho da planta aí, a altura já, né, ó. Para alcançar aí, ó. Todo fechado, né? Ali fica a parte do arroz. Eu vou mostrar já já para vocês. Olha só o tamanho do milharal aqui, ó. Eu já estou perdido aqui em um labirinto, né? Estou perdido aqui em um labirinto aqui de milharal, de feijão, certo? Feijão aí, ó. Aqui, ó. Fechadinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, está vendo? Fechado. Logo, logo vai ter feijão. E que se cumpra a vontade de Deus a cada dia com chuvas de paz, né? A hora de parar, ele sabe. As pessoas pedem chuva e depois querem que Deus pare. Na verdade, Deus sabe o momento certo e a hora certa. E que tudo aconteça com bonância, né? Com paz, com segurança. Porque o nosso Deus é muito grande. E realmente, nós temos muito o que agradecer a Deus. Nós temos muito o que louvar a Deus em reconhecimento que o nosso Deus, ele sim é aquele que envia chuva, né? O nome de Jesus tem que ser glorificado. Valeu, gente? Vou mostrar aqui para vocês a parte do arroz, né? Deixa eu mostrar aqui a parte do arroz. Porque eu quero ver como é que está esse arroz. Olha só aqui, ó. Veja só como é que está o arroz. Não dá mais para passar, certo? Veja só o tamanho da bênção. E aqui o feijão. Olha só aqui, gente. Como é que está esse aqui, ó. Olha aí, ó. Não dá nem para passar, né? É bênção. Olha o tamanho da dimensão do roçado aí. Do nosso amigo aí, do meu primo José Maria. Bênção total. É ter fé. É trabalhar, confiar em Deus. E o mais, Deus sabe o que faz. Então é isso aí. Um forte abraço. Estou indo agora para o trabalho. Não esquece de passar no bazar. Acompanhar sempre o nosso portal. E que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, gente. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.